fala galera eu aqui mais uma vez aqui ó muitos pensa que eu sou doido mas não é loucura se você é apaixonado pela natureza como eu sou você vai me entender aqui é mais um pé de árvore bonito aqui ó é a caibreira aqui nessa época do ano aqui no nordeste ela dá essa essas flores amarela que são lindas bem olhando aqui pelo celular que eu tô passando aqui um celular não dá pra ver direito mas aqui ó é a caibeira dessa linda flor aí ó flores amarela cai no chão né vou mostrar pra vocês mais de perto aqui pra vocês verem aí ela aí ó flores bem bonita ó aí eu sou apaixonado pela natureza muita gente é quando vem uma pessoa assim que é apaixonado pela natureza que gosta de admirar tudo a sua volta né chamando de doido e louco olha lá quem tá passando lá ó o urubuzão o planano não tem quem planar melhor do que ele e a gente mostra aqui para galera a natureza e a natureza a paisagem nordestina olha só essa paisagem aqui nordestina aqui a jurema a jurema a jurema aqui ó vem de pertinho e é o espinho pura que a jurema mas ela tem uma importância aqui nessa região aqui nesse nessa nesse bioma aqui né porque que é o local aqui onde tem muitos pássaros muitas preas né aquela preasinha e aí ó quem está se dando bem ali ó não dá pra ver mas é o mangangá que passou aqui aqui agora olha só para esse bioma aqui como que é e aqui é a caatinga mas a caatinga diferente né não é todo lugar que tem isso aqui não essa paisagem dessa forma aqui ó tem mais um pezinho aqui brotando aqui na caibreira tá grande já um filhote né filhote a caibreira aqui ó porque chama de caibreira né gente porque é uma é uma árvore aqui que ela é usada para fazer também é madeiramento de casa caibre ripas né dá de fazer com ela mas nessa época do ano aqui do mês de agosto ela dá essas flores aqui que são lindas maravilhosas essas flores aqui ó eu não posso deixar de estar mostrando para vocês aqui o nordeste né o nordeste é lindo demais eu sou apaixonado pela região aqui eu já falei com muita gente que eu sou apaixonado aqui do nordeste e sempre que tem uma coisa porque eu acho bonita eu mostro para vocês inclusive esse parece um ip né parece com ip só que não é ip o ip é nesse mês também aqui na região também logo logo vai estar florescendo aqui também o ip e os pau dark também daqui mais ou menos um mês ele vai encher essas as ferras aí tudinho aquelas serras que vocês estão vendo vai encher de flores também então é isso aí galera e lá vai eu por dentro do mato aqui o doido né o doido que é apaixonado pela natureza e olha a estrada só espinha tudo sandália mas isso não é impedimento para mim aquele tamanho aqui é um o pé dele também ó o pé da caibreira também e valeu vou ficando por aqui valeu galera o pé doido né 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 o